Vamos lá ver, para onde é que eu tinha de ir. Já para esta merda. Foi para a esquerda e para a direita, agora não sei. Caramba! Ah, e o que é que vem daqui? Check it down, BOOM! Olha-se Dragonite digando aí, bicho. Ah! Estão aqui mortos! Estão a jogarem o que isso? Vou reborn, já. Estão naquela parte que o Miguel estava a pecado. Naquele puzzle. Muita pica-se, oh yeah yeah, oh yeah yeah. O que é isso? O que é isso? Um fake-out desta gaja com o Silk Scarf. Está bem, está. O que é isso? 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 Não, não sei se não encontrar. Foi bem da renda mista. 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 Foi bem? O que? O que eu estou perdendo? Não, não. O que é que você fica comigo? Não é essa questão, não é essa? Não é essa? Opa, diz-me não, não me amas-lhe. É o que é que pôs? Eu perfei tudo, tio. Estás a perceber? É isso, essa é que é a verdadeira questão. Qual a questão? Então, mas tinhas percebido ou não? Não, não, não percebi. Pois é... É aquela coisa? A gente falou na outra vez? Fadei-se, me estás a gostar com a minha cara? Mas tenho cara de palhaço, caralho. Mas tenho cara de palhaço. Caralho, gosto de despar uma pilinha. Olha aí, mano. Como já estás em leve? Mas, mano. Merenda-me. Isso aqui tem graça. Perdido, cara. Eu vou foi a bola. Confuse por segue revertido. Já não estou assim. Deste... R$&&&. Ener!" Então, já estou a perceber esta maldita de as pena. Nem estás tu, nem estou eu, caralho. Ai, mas perdão. Que tão as... Ah! São duas rooms. Enxalá, que me fiques comigo. O que é que eu tenho aqui? Toys, Fashion, Beauty, Art and Culture. Tem que ir para ali. Tem que ir para ali. Tem que ir para ali. Art, Culture, Fashion, Expo. Não tenho aqui. Puta que pariu. F*** this. F*** this. Atosai, Atosai... Atosai. Action side. Bababai. Atosai. Agora vamos. vamos vamos eu não quero eu não quero O que é isso? Ela não é. Bem-vindo a ajudar. Ah, não tem bulletproof. Cropat. Bem-vindo, é meu tempo para ir. É meu tempo para ir. É meu tempo para ir. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Cabrão. Ficar contigo no hotel. Cesarina. 3 horas, foda-se. Trinta pau. Tá bem. Fuuuuck. Vamos lá. Vamos lá. Superior. Para ir. Para ir até mesmo jeito. . Benedisen. Então vamos lá. Vamos lá. Ficante uma disparosinha. E aí 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 o 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 e o 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 e o 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 ahora estoy intrigado o 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 flinch o 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 rng não sei quantos críticos e um flinch o 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 já tem três então bem eu vou gravar a e amanhã de manhã jogamos um bocadinho mais o 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